Vem me amar, vem me amar, que esse amor não vai ser feliz. Vem me amar, vem me amar, que esse amor não vai ser feliz. Vem me amar, que esse amor não vai ser feliz. Bom dia, bom dia, meu dia. Galera do Rio de Janeiro. Pode ter certeza, galera de Uberlândia, Rio de Janeiro. Aproveita e já me segue no meu Instagram aí, viu? Daniel Dial com um oficial. Valeu, gente. Daqui a pouquinho eu chamo Edu Falasco aqui pra gente falar, comentar um pouquinho sobre a música. Que pra gente foi uma honra ter a participação dele. Cantar, misturar, essa mistura maravilhosa, gostosa do metal, do rock pop com o nosso forró romântico. Uma coisa completamente que deu certo, gente. Tanto que a gente tem as versões do Scorpions. Versões que é do Angra, né? Que é muito do Falasco. Né? E aí, galera, é só oi pro abraço. É, galera da Paraíba aí, véi. É, a temporada vai ser pra todo o Brasil, gente. Não tem nem pra um outro lado. Dica aí, Maicon! Caralho. Vamos lá, vamos fazer o passeio aí, gente. Curtir o mais novo lançamento, que é Agora Estou Sofrendo Mais Uma Vez, agora com o Edu Falasco. Dono da música, o autor da música. E o cara que deu uma voz tora, topada. É, já... Vê se eu chamo Edu Falasco aqui. Chama ele aqui. Edu? Vê, vê, entra na lava aí. Tá, gente, Edu. Edu, né? Entrou. Edu? Fala! É, Edu? Tá. Seu microfone tá ativado aí? Acho que é seu microfone, Edu. Olha aí seu microfone. Tá, se esforço aqui. Deixa eu te convidando aqui, né? Deixa eu te convidar ele aqui. Galera do doutorio de São Dantão. O cara começou, eu gostava, eu vou. E agora? E aí, Galinho, amigo? Beleza, como é que você tá? Tudo bem? Eu disse aí, você é o mano da fase mais magra. Muito bom, muito bom. Parabéns a você pelo trabalho, viu? Como é que é? Parabéns a você pelo trabalho, por ter participado com a gente. Imagina, obrigado, meu. Obrigado. Eu que agradeço aí pelo carinho. Foi uma honra participar do seu DVD lá. Foi demais. Demais! Foi, né? Muito bom. Vamos contar a galera aí pra... Daqui a outro minuto. Deixar aí pra curtir, um fim, né? Gente, o YouTube. Isso aí. É, que é o... Agora eu estou sofrendo. Muito bom, muito bom. Eu estava revendo o vídeo que o Felipe me mandou. E aí a galera vai se surpreender, porque eu tenho a minha maneira de cantar, né? Que é mais do rock, assim, né? Então... Foi um som que deu certo, né? Então, e quando eu cantei, eu cantei dessa maneira, né? E aí eu fui assistir de novo, eu falei, caraca, e não é que combinou, porque deu certinho, né? Foi muito bom. Mas você ouviu a voz que ficou legal, a mixagem, tudo direitinho? Sim, tudo perfeito, a mixagem, tudo top. Melhor ainda. Meu, top. Eu pedi os delays lá, tal, colocaram os delayzinhos, tudo do jeito que eu acho que tem que ser, meu. Já foi, top, top demais. Então, então, está em São Paulo hoje, né? Estou, estou em São Paulo. Eu chego pra São Paulo essa semana, domingo eu estou em São Paulo, domingo. Chegando em São Paulo aí no domingo. Aniversário, mas o presente é hoje, né? É, exatamente. Eu estava falando pro Filipe isso aí, vou ganhar um presente antecipado. Caraca, muito bom, meu. Muito bom. Presente, bunda, mãe. Esse é um homem demais, cara. Muito bom, cara. A gente é sempre um homem. Está aqui ainda em Campina Grande aqui, na Paraíba. Estamos aqui no... Ó. Demais. Vamos jogar. E outros teve show aqui, né? Boa. É, eu vou tocar em Campina Grande aqui. Vai ter o show da gente aqui, que vai ser no... Ah. Onde vocês estão amanhã? Vocês vão pra onde? Nós estamos indo... Tem show hoje aqui na Paraíba, próximo. Aqui a gente pega o voo pra Autônia. A gente vai pra Areias hoje, né? E a Maréia. Ah, legal. E... Amanhã a gente vai... Eu vou estar em Campina Grande em breve aí. Acho que junho ou julho eu vou ter show aí pro Campina Grande. Vai ser bem legal. Ó, que topo. Valeu, meu. Daqui a cinco minutinhos, galera. Só isso. Cinco minutos. Segue a Edu Falasco aí nas redes sociais. Me segue aí também nas minhas redes sociais. Vamos lá. Cinco minutinhos. Está saindo esse presente top aí, ó. Que é uma honra ter você, Edu, com a gente aqui. Obrigado. Eu te agradeço, carinho. Quando eu convidei o Edu, quando eu convidei o Edu, gente, ele disse logo, gente, rapaz, pra mim, não tem nada melhor. Vamos fazer, eu quero, vamos fazer, fizemos. Eu acho que Edu pensou que era um palco pequeno, né, Edu? Não, não. Não, pelo contrário. Eu sempre soube que o Calcinha Preta é uma das bandas revolucionárias nisso, né? Que era um investimento de show, de palco, né? De estrutura. E eu sabia que ia ser algo grandioso, mas não sabia que ia ser algo absurdo, né? Foi um negócio meio absurdo, assim. E eu lembro que eu não entrei assim no local, eu fiz estrutura toda, porque até me intimidava. Falei, caraca, o negócio é o YouTube brasileiro, pô. Pesado. Demais. O que a gente faz isso pro público, né, pra mostrar ao pessoal realmente que o nosso respaldo é muito bom com o nosso trabalho, com o carinho que a gente tem com os nossos fãs, né? Então, acho que a gente tem que abraçar mesmo e colocar o que é do bom e do melhor, né? Sim, com certeza. E, cara, o legal do Calceia Preta é que, apesar de ser outro mundo, né, que é o mundo do forró e tal, a gente é do heavy metal, mas o carinho que vocês fazem e o cuidado que vocês fazem nas produções, né? Assim como a gente faz no heavy metal, as capas do disco são todas muito bem feitas, a gente sempre grava em grandes estúdios, né, mixagem na Alemanha, geralmente assim, né? Então, a entrega que a gente procura dar pro fã é muito parecido com o que vocês fazem, né? Porque vocês entregam, meu, vocês não vão lá e fazem um show de forró pra galera dançar, vocês fazem um show de entretenimento, né? Vocês fazem um negócio espetacular, então... A gente não faz um show, a gente faz um espetáculo, né? Então, a gente tem que fazer um espetáculo mesmo, tem que mostrar pras pessoas que... A gente tem pessoas que têm arte na mão, né? As pessoas que sabem trabalhar, as pessoas que sabem se envolver, que tá ali, sabem colar o quebra-cabeça, deixar tudo arrumadinho lá, o bem bolato lá, meu irmão, isso é bacana demais. Sim. É sensacional, tudo, meu, tem o que falar e a produção completa, não só a parte estrutural, mas a parte musical, né? O Cris, né? Que é o cara que tá sempre com vocês, grande compositor, os arranjos, cara, os arranjos das músicas são... Eu até tava conversando com o meu empresário quando a gente tava aí, né? Cara, tem momentos que lembra muito o rock progressivo, né? É... Os músicos que tocam com vocês são muitos músicos, um craque, né? Meu guitarrista, batera, então... Exatamente. O arranjo que vocês criam não são arranjos simplórios, arranjos simples, né? Então, é complicado, são vários arranjos muito bem feitos, né, cara? Então, não é só uma música pra dançar, é algo que o cara ouve e fala, cara, isso aí é muito bem feito, né? Então, fiquei bem feliz. Músicas, músicas, a gente que marcaram épocas, né? Na época, no começo do nosso estilo de pó, que eu já vim de um país, né? Parâmetro meu, que sertonejo, forronejo, né? E aí, eu sempre gostei, eu sempre gostei de músicas, eu sempre gostei de rock, pop romântico, é o Gans, é... Eu curtia muito o Ajo Média também, né? Que é um rock mais... Então, quando eu pus isso, o Angra também, pra mim, foi uma das bandas também que eu... Legal. Eu dei um passo legal que eu curti muito também, quando veio a sua entrada, também, e aquilo ali, eu dei uma estudada aqui, ele é top demais, cara. Aí foi quando a gente conheceu o Brandy Hack. Cara, quando, eu lembro quando vocês pediram a música, a gente não sabia como ela ia vir, né? Quando vocês pediram a liberação, né? Da música, a gente não fazia ideia, né? Como ela ia vir, o formato, né? Como ia funcionar. É, mas quando vocês mandaram, a gente falou, cara, eles pegaram uma balada e transformaram numa outra balada, mas sem perder o espírito de uma balada rock. É, a essência do... Achei que ia vir uma coisa dançante, e não veio, né? Veio um... Cara, ele virou um clássico, né? Virou uma música clássica já, né? Então, tá louco. E, Daniel, deixa eu te contar uma coisa pra galera aqui, os seus seguidores aqui. Eu lembro quando eu fui... Vocês pediram pra eu cantar em inglês, né? Que é a versão original, tal. Isso, isso. Quando eu compus, eu compus a música, ela foi composta em inglês, tal. Aí, eu no show, eu comecei a cantar, e aí, cara, meu cérebro quase explodiu, porque eu comecei a cantar em inglês, e tinha lá 30, 40 mil pessoas cantando em português. Então, cara, eu cantava em inglês e ouvia em português. Isso foi muito maluco pra mim. Foi louco, mas foi um rapaz, a cabeça foi uma miura lá lá. A cabeça quase cai, meu, fiquei doido. Aí, no final, eu desisti, falei, eu vou cantar em português, não. Aí, eu cantei em português. Não dá pra brigar com 30, 40 mil pessoas. Pode não, meu irmão, não pode não. Foi muito legal. O Mirento, quando eu fui participar com você no show, no show Aposto Moura, né? Foi, foi. Em Recife. Em Recife, né? Rapaz, eu nunca pensei, não. Foi um forrozeiro misturado com metaleiro, né? Sim. Aí, a galera... Ali era o meu show, mas os caras cantaram do teu jeito, né? Cantaram do teu jeito, em português, né? Os caras... Top demais. Muito legal, cara. Muito bom. Demais. E aí? Vamos conferir? Já, já. Um minuto. Aí, já tá liberado? Tá liberado. Um minuto. 59 segundos. Aí, aí. Já, já. Vamos conferir o YouTube agora. Vamos conferir o YouTube agora. Bora, bora. 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 Então, pessoal, cheiro grande, viu? Tchau, gente. Eu, já. Tá liberada. Tá liberada. Legenda por Sônia Ruberti